Aqui já está ao vivo. Muito bem, pessoal. A gente está transmitindo ao vivo mais um estudo do NEP da Federação Espírita Paraibana. Com muita alegria no coração, a gente está dando sequência a esse estudo do Tempo de Vigilância, que está lá em Mateus, onde Jesus fala sobre o episódio que aconteceu, que está registrado, melhor dizendo, no Antigo Testamento com Noé. É um episódio que é super conhecido de todo mundo, o dilúvio, a construção da arca que Noé faz. E aquele momento de cataclisma que espanta muita gente até hoje que estuda a Bíblia e que se reflete, na verdade, em períodos finais, assim, do ciclo de evolução da Terra, como que a gente está vivendo nesse tempo de transição. Então, a gente vai ver hoje a continuação da interpretação espiritual dessa passagem, com mais três grupos. E vamos falar também sobre essa questão do dilúvio. Tem um texto que está no meu grupo que ficou com isso, falar um pouquinho de Noé. Enfim, ele resgata até questões de Atlântida, de Lemúria, continentes que já afundaram, que é coisa até meio esotérica, vai ser bem interessante. Mas já passando a palavra para a dupla, que está conduzindo, poder coordenar esse nosso terceiro e último encontro desse tema. Então, Diego, Israel, fiquem à vontade. Pode ir aí. Quer começar, Israel? Não. Pode ir você. Eu fico só aqui na expectativa. Ah, rapaz. Então, gente, sejam todos bem-vindos aqui para a nossa terceira e última parte do estudo dessa perícope fenomenal, escatológica, como sempre gosto de frisar, a gente está dentro de um grande contexto de passagens de Jesus com caráter bem apocalíptico, escatológico, ou seja, escatológico que diz respeito ao fim dos tempos. E aí a gente traz muito aqui essa reflexão sobre qual é esse fim de tempo do qual Jesus falava. E aí a gente compreende que existem as diversas camadas, as camadas de interpretação e escalas de temporalidade que a gente vai encontrar aqui dentro do estudo. Então, você pode estar desde falando sobre o final dos tempos com respeito à própria Jerusalém e aos eventos que iriam acontecer em 80 d.C., com a invasão do Império Romano e a queda da cidade de Jerusalém e do Templo de Jerusalém, o que marca a diáspora judaica nesse tempo. Como a gente pode falar de outros períodos, a gente tem vários autores, vários comentadores bíblicos falando sobre outros momentos, como Idade Média, falando sobre... e interpretações espíritas falando sobre o período de transição planetária. Então, tem diversas camadas, justamente, tem gente nova e por isso eu estou contextualizando aqui a Perícope. E aí, a gente sempre começa aqui o nosso estudo com a nossa prece. O que é Perícope também, Arine? Ah, sim, o que é Perícope, certo? Perícope é justamente a passagem do Evangelho, certo? Então, é o que a gente convenciona como um capítulo, né? Não é nem capítulo, é, na verdade, é um trecho, né? Um trecho que ela vai ter um começo, meio e fim e vai ter ali uma ideia lógica ali presente. E só para a gente rememorar um pouco, é importante frisar que os evangélicos, evangélios, né? Em grego e também do Antigo Testamento no hebraico, né? Eles não tinham ponto, né? Não tinham vírgula, não tinham nenhuma marcação, né? De divisão entre frases, entre capítulos, nem nada. Tudo isso foi sendo feito de forma convencional ao longo dos tempos, né? E aí, essa convencionalidade, né? Esse encerramento de uma ideia ali como se fosse um capítulo, a gente chama de Perícope. É um trecho do Evangelho com um início, meio e um fim, né? E aí, a gente está estudando justamente aqui o nosso capítulo 24 de Mateus. Bom, esse aqui é o nosso roteiro, a gente vai começar, então, com a nossa prece inicial e dar as boas-vindas aí para o nosso querido Marcos Vinícius da Bahia, que está aí de volta aos nossos estudos, e Maria Clara, sejam bem-vindos. E aí, Marcos. E a André também, a mãe de Clarinha. Obrigado, gente. Valeu. Sim, André. Bem-vinda. E, Marcos, já que tu já abriu o microfone aí, passa aí a nossa prece. Vamos lá, então. Obrigado, gente. Vamos buscar, nesse momento, então, fechar nossos olhos, colocar-nos numa situação de receptividade e elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus. Mestre querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que nos é concedida de estudo, de aprendizado. É com grande alegria que nós nos reencontramos para compreender com profundidade as tuas lições e que possamos extrair o melhor dessas lições para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, para a nossa transformação interior. Envolve a todos nós e que possamos, cada um de nós, dar um pouco das nossas melhores vibrações para que o estudo de hoje frutifique bastante. Que assim seja. E assim seja. Então, sem mais delongas, para a gente não tomar do tempo das duplas, temos aqui a leitura da Perícope, só para a gente relembrar, a gente vai ler aqui o Novo Testamento de Arodo Dutra Dias. A gente sempre trabalha com várias traduções, sobretudo do Arodo Dutra e da Bíblia de Jerusalém. E esse aqui é o trecho que a gente está estudando, do versículo 37 a 44, do capítulo 24 de Mateus. Tempo de Vigilância. Pois assim como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao cataclismo, ou seja, ao dilúvio, estavam comendo, bebendo, casando e sendo dadas em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o cataclismo e levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Então estarão dois no campo, um será tomado e o outro deixado. Duas mães do grãos, uma será tomada e a outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em qual dia vem o vosso Senhor. Considera isso. Se o Senhor da casa soubesse em qual vigília vem o ladrão, teria vigiado e não teria permitido ser arrombada sua casa. Por isso também vós estejais preparados, porque na hora em que não pensais vem o Filho do Homem. E aí, essa expressão Filho do Homem, Jesus se referindo a si mesmo, e existe uma conotação dúbia ali de que essa expressão também se referiria a Messias. Então, Jesus ali se referindo a ele mesmo como Messias prometido dentro daquele contexto judaico. Certo, pessoal? Quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre tudo isso aí que a gente viu, pega o estudo de duas semanas atrás, que é a primeira parte da nossa perícula, que foi aquele momento que a gente viu todos os estudiosos, comentários bíblicos sobre diversos aspectos aqui dessas passagens. Então, comentários espirituais e vamos ao nosso primeiro grupo, que é João, Nayara e Thaleson. Passa a bola! Boa noite, pessoal, de novo, né? O nosso primeiro grupo, a gente pegou um texto do João Moutinho, que é um autor espírita encarnado, não é um autor desencarnado como Emmanuel, como Joana de Ângeles, etc. E ele, no início, ele faz assim, uma contextualização da figura do próprio Noé, que se a gente for pesquisar na Bíblia, ele aparece no Antigo Testamento e, assim, em termos de datas históricas, é difícil você precisar em que tempo ele viveu e se é que ele foi um personagem que viveu na nossa história, como a questão de Adão e Eva é mais visto como símbolo do que propriamente uma pessoa que teve uma vida, uma família, enfim. E na Bíblia vai dizer que ele faleceu com cerca de mil anos de idade. Então, assim, são números muito simbólicos e a gente, assim, não deve se apegar a esse aspecto histórico do homem Noé. Na verdade, ele vai ser mais uma figura representativa de um tempo e de um povo que sofreu um abalo, e aí o João Moutinho vai falar sobre isso no texto, e vai relacionar o sofrimento que Noé e sua família simbolizada ali passaram com uma grande enxurrada, com o dilúvio. Isso é muito conhecido, ele construiu uma arca, então a história vai dizer que ele recebia inspiração de Deus para construir uma arca e selecionar casais de todas as espécies animais, selecionar pessoas, enfim, a família dele, sobretudo. Tem até filme que é bem interessante e o João Moutinho vai fazer uma relação desse período de Noé ou desse período do dilúvio com o momento em que o planeta Terra viveu há milhares de anos atrás, cerca de 40, 50 mil anos atrás, e que está registrado em algumas obras mediúnicas, certo? Isso não vai aparecer nos livros de história, a gente não aprende isso na escola, e imagino que Thales também não está aprendendo isso e nem vai aprender isso no curso de história que ele está fazendo na universidade. Então, aqui, isso é uma história espiritual dos bastidores dos acontecimentos humanos. Onde é que aparece esse registro que vocês estão vendo aí no slide? Habitantes da Atlântida e da Lemúria. No livro A Caminho da Luz, que o próprio João Moutinho cita no texto dele, tem notas de rodapé, notas de rodapé em que Emmanuel cita a Atlântida e cita a Lemúria. Ele não dá mais comentários sobre isso, ele não vai esclarecer descritivamente o que seria a Atlântida e o que seria a Lemúria, mas fala que eram regiões em que já teve uma vida de sociedade. Quando a gente vai ver outras obras mediúnicas e obras até mais esotéricas e espiritualistas, a gente vai ver que foram dois continentes, na verdade, que existiram há milhares de anos. A Atlântida, como o nome já sugere, aqui no Oceano Atlântico, entre a América do Norte e a Europa, existiu esse continente, e a Lemúria, obras mediúnicas, falam que foi um continente que existiu próximo da Austrália, no Oceano Pacífico. E aí, quem quiser, pode pesquisar na internet, tem muitos livros que falam disso, eu já li vários, teve uma época que eu era bem fascinado com essas coisas, alguns são bem fantasiosos, outros têm um quê de veracidade. teriam existido esses dois continentes, no livro Exilados de Capela, do Edgar Monde, que foi um grande espírita paulista, também ele fala sobre esses dois continentes, e Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz, Emmanuel, que é uma referência que a gente considera muito. Então, nessa época, milhares de anos, segundo João Motinho, seria o tempo de Noé. João Motinho vai dar essa interpretação. E, de fato, até Platão escreveu em um livro dele sobre a Atlântida e falou que ela realmente afundou. Houve terremoto, houve dilúvio e o continente afundou e as pessoas ficaram desesperadas, enfim. Platão fala isso, tem alguns textos no Egito Antigo também que falam disso. Até a relação que a gente percebe das pirâmides do Egito com as pirâmides do México, então, assim, é como se existisse um povo único que teve avisos de que viria um cataclismo e alguns conseguiram se salvar. Platão fala que alguns pegaram embarcações e se salvaram. Tem muita teoria nisso, mas não vamos entrar agora nessa questão. O que interessa aqui é a relação que ele faz, o João Motinho faz, de algo que está em obras espíritas, como a de Emmanuel e outras obras também, com o Novo Testamento. Então, o nosso objetivo aqui não é estudar o Evangelho à luz do Espiritismo, Jesus à porta, Kardec à chave, então, é válida essa interpretação do João Motinho tentando situar Noé aí num período em que a Terra sofreu abalos geológicos. O nosso planeta passa por eras glaciais, quando o degelo acontece tem inundações. A gente sabe que, por exemplo, aqui no Nordeste, no Sertão, tem evidências de que essa região há milhares de anos já foi oceano, já teve mar e oceano aqui, isso na época que a Terra ficava se mexendo muito e as águas mudavam de lugar. Então, não é surpreendente a gente considerar que inundações ocorram e áreas sejam completamente cobertas pela água. Isso é muito natural na Terra, muito natural. O que chama a atenção no texto, nesse início, é justamente a falta de vigilância do povo na época de Noé. Ninguém estava ligando para nada, as profecias vinham, Noé alertava, o pessoal não estava nem aí. E aí vai ficar mais para Nay e para Thalisson contextualizar isso com o nosso tempo de hoje. A gente está vivendo um cataclisma do ponto de vista de saúde e tem muita gente que não está nem aí do mesmo jeito. Então, Nay e Thalisson vão contextualizar isso, tá bom? Então, é importante fazer esse registro de Atlântida e Lemúria porque são coisas assim que... Como assim, né? Tem um filme lá da Disney que eu gosto muito que é Atlantis, tem um e tem dois, que mostra a Atlântida de uma forma bem assim, bem fantasiosa debaixo do mar, né? Tem Aquaman que também fala disso, enfim. Não tem essa fantasia em torno de Atlântida, mas os registros mediúnicos falam que foi um continente que de fato existiu e alguns capelinos, né? Aqueles seres que vieram lá do sistema de capela passaram por lá antes de ir para o Egito, certo? Vou parar por aqui senão eu faço um seminário sobre isso que o tema me interessa muito. Mas vamos mudar para Nay e para Thalisson. Câmbio. Ai, João, eu quero esse seminário depois, viu? Bora marcar um dia aí desse seminário. O Diego, que está mexendo no slide, volta lá um pouquinho, por favor, Diego. Do primeiro slide, tá? Então, quando eu estava assistindo o estudo, né? Que eu não vi ao vivo, eu falei para vocês, né? Cara, consigo, eu olho para essa passagem e só consigo visualizar exatamente esse momento que a gente está passando, né? E aí, esse trechinho assim no final, mas como nos dias atuais, nenhuma pressa emprestaram aos avisos, razão de seres compreendidos para os livros. Então, se a gente pensar nesse momento atual que a gente tem aqui, se você pensar numa escala global, a gente já tinha muitos anos, até porque a pandemia é global, lógico, mas há muitos anos, os cientistas já vêm indicando que a gente vai passar por pandemias e que ainda teremos outras pandemias. A gente recebeu, mas a gente não deu muita atenção a esses avisos, né? Assim como outras questões ambientais que podem abalar o globo e que a gente ainda não dá devida atenção. Na segunda escala, pensando, assim, nas escolhas políticas que foram ocorrendo no globo inteiro, que tinham avisos de como estava sendo direcionado, e eu nem vou falar particularmente do nosso país, né? Todo mundo já sabe, mas bem como o João lembrou lá na conversa da gente, foi meio que um movimento global, você tem vários países com políticos direcionando ao negacionismo, ao individualismo, e isso, sim, foi conduzindo a gente para a questão como está atualmente a pandemia em cada país desses, né? E aí, na terceira escala, é a escala individual das nossas escolhas individuais. E aí, eu também nem preciso falar muito, né, gente? Porque a gente está entrando no nosso segundo ano de pandemia e parece que é um déjà vu. Só que pior, né? O de logo viram arrastando, carregando tudo mesmo, assim, né? Porque as pessoas parecem não entender, não estarem recebendo esse aviso, não estarem prestando atenção para esses avisos, e é isso, vão passar por todo esse sofrimento, tem aquelas que vão compreender, ainda assim, vão entender esse aviso, e outras não. Então, para mim, essa relação com a situação atual está muito clara, né? E aí, passa para o segundo slide, por favor, Diego. Aí, assim, as profecias recordando o recado de Jesus não conseguem mudar a índole ou o caráter do ser, cuja evolução exige renovar as parcelas de tempo e de sofrimento. Eu fiquei pensando muito, assim, né? No início da pandemia, ano passado, desculpa, a gente estava muito naquela coisa muito otimista, assim, nossa, a pandemia vai trazer mudança para a gente, nossa, as pessoas vão entender, ah, a gente vai entender o coletivo, balela, né, gente? Eu não consigo ter esse olhar otimista, eu acho que as pessoas não estão aprendendo, mas aí essa frase me trouxe essas reflexões que realmente são parcelas de, cuja evolução exige renovadas parcelas de tempo e sofrimento, né? Às vezes, a gente passa uma vida inteira para compreender uma coisa, eu acho que leva tempo, como o João lembrou, né? Tem gente que perdeu parente e se conscientizou, entendeu esse aviso, né? E tem, mas tem gente que não, então, é aquele mostrando, assim, que o movimento é lento, é interno, né? E aí eu fiquei pensando muito, assim, nessas reflexões que eu tenho tido durante essa pandemia de tudo isso, não só em questão profissional, espiritual, e a minha oração, assim, plagiando que vi, é que eu realmente consiga colocar em prática quando tudo isso passar, essas reflexões, essas modificações, esse olhar diferenciado que eu estou tendo em relação a tudo que a gente está vivenciando, sabe? Então, é uma coisa muito dentro de mim, assim, que eu peço muita fé mesmo que eu consiga ter escutado esse aviso para proporcionar essa mudança dentro de mim. E aí, ô João, você esqueceu de falar o negócio da Arca, não foi? Essa relação da Arca. O Moutinho vai dizer que a Arca, para Noé, muito obviamente significava o quê? A salvação para a pessoa não morrer afogada. Beleza, isso é óbvio. E ele vai trazer esse simbolismo da Arca como objeto de salvação para o contexto do Evangelho. Então, o que é que nos salva diante das pandemias morais, diante dos dilúvios morais? É uma Arca que a gente tem que subir e se agarrar nela, que é o Evangelho do Cristo. Ele faz essa relação da Arca como sendo o Evangelho. Câmbio. Isso. E aí, para mim, outro dia eu estava conversando que o que... Eu até mostrei lá, gente, estava um dia difícil para buscar consolo ouvindo sobre o Cristo, porque eu acho que realmente essa mensagem aí, João, onde você está mostrando o nosso comprometimento com a nossa mudança interna, com essa busca desse autoconhecimento para a gente conseguir a mudança, que essa mudança realmente aconteça. E aí, eu queria só compartilhar rapidinho uma coisa que o Arthur falou na palestra que eu compartilhei lá com vocês, que eu achei muito legal, que eu não tinha mais pensado ainda para essa história do autoconhecimento. Ele disse que a gente percebe que a gente está conseguindo alcançar essa mudança, está de olho nesse autoconhecimento quando a gente diminui o julgamento em relação ao outro, perdoa mais o outro, consegue encerrar o erro do outro, porque a gente também se compreende como ser errante. Então, a gente desenvolve a empatia, né? E aí, quando a gente... Aquela velha história, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então, quando você consegue pensar em olhar mais empático perante o outro, é sinal de que você realmente já está se conhecendo mais, já está reconhecendo o que é um erro, o que são esses julgamentos. Deu para entender assim? Ficou claro? Mas eu gostei muito desse clique assim dele que ele deu para a gente perceber quando que a gente realmente está proporcionando uma mudança dentro da gente, quando a gente está de olho para o nosso autoconhecimento, né? E é isso. Acho que foi isso. se eu esqueci alguma coisa e complementam aí. Câmbio. Certo. Aí, perfeito. Pode passar, Diego? Por favor. Então, eu separei duas partes. Essa daí é a primeira. Se eu não... Ah, não. Não, não. Se eu adiou a junta. Enfim. O Moutinho, ele fala das questões das arcas, né? Como o João discutiu. As arcas como símbolos... Eu vejo as arcas como símbolos de nossas ações, né? Também as nossas ações coletivas, como o Naí pincelou ali bem am passando. Essa arca seria... Seriam essas duas, né? Da educação e do conhecimento. que ela... No conhecimento, ele refina o nosso sentido, né? Ele nos mostra as possibilidades dos nossos próprios sentimentos, das nossas próprias ações. Nos dá uma clareza maior dos nossos próprios sentimentos, dos nossos conhecimentos mesmo. E a outra arca seria dessa do materialismo, né? Que é pintado na pré-potência. Essa arca a gente sabe onde pode nos levar, né? Então, isso me fez lembrar... E a segunda parte, que é essa que eu vou ler pra vocês, esses quatro linhas. Para o presente século, as profecias anotam em linguagem sibilina grandes acontecimentos, compreendidos por último juízo, indicando um novo destino aos espíritos que não se afeiçoaram às verdades do Senhor. Me fez lembrar do caminho da luz, que justamente também trata das questões de... Atlântico e Lemura, né? Essas profecias, gente, pra quem... Acho que pra gente que já estuda o Espiritismo, a gente sabe que essas profecias, elas estão ditas nos livros, assim, nas comunicações, sem nenhuma... sem nenhuma... nenhum chamamento de atenção absurdo, nenhum tamborrufando ou gongo, elas são ditas, né? E me fez lembrar de duas passagens desse livro. Eu vou ler uma partezinha pra vocês. 1939, gente, esse livro, inicialmente. nesses tempos dolorosos em que as mais penosas transições se anunciam ao Espírito do Homem, só o Espiritismo pode apresentar o valor moral onde se encontra o apoio necessário à edificação do povo. Pouco antes da Segunda Guerra Mundial, e na página seguinte ele vai falar também que uma luta maior se aproximaria, maior que a Primeira Guerra Mundial. Então, essas seriam as profecias. E a gente está aqui vivendo essas situações de Covid-19, e haverão outras, gente. Haverão outras. A gente aceitou estar aqui. A gente tem que estar aqui e a gente vai ter que passar por isso. São as nossas ações, as nossas arcas, individuais ou coletivas, que estão levando a gente pra essas coisas. Essas convulsões são necessárias, né? Como também já foram ditas as convulsões que o planeta sofre enquanto matéria. E pra finalizar, eu vou ler o último parágrafo do livro A Caminha da Luz, que eu acho que a gente está passando por um processo tão difícil que a gente já meio que deixou de ver saída pra um fim dessa loucura que está sendo, principalmente no Brasil. Mas é esse tipo de mensagem que me faz acordar bem todos os dias, pensando, beleza, vamos sair porque a gente não está sozinhos. Eu vou ler pra vocês agora. revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante neste preposco doloroso da civilização ocidental. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda e, no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. É isso, gente, que sejamos fortes e construamos essa alvorada iluminadas pelo Cristo. É isso. Obrigado. Pra quem quiser comentar, gente, a gente tem mais uns cinco, seis minutinhos. Quem desejar? Se não, eu tenho só uma coisa que eu lembrei que ele fala no texto também, mais um simbolismo da arca. Ele diz assim, o pessoal que não conseguiu ficar dentro da arca, enfim, e foi engolido pelas águas, eles foram para o fundo do mar, para uma região inferior. Da mesma forma, ele diz que se a gente não conseguir se agarrar, subir na arca do evangelho, ficar protegido, a gente vai para regiões inferiores no sentido de ser transmigrado ou relocado para outros planetas. Isso o Kardec já fala no livro da Gênesis, dessas migrações e de que há momentos de evolução do planeta que é preciso você fazer uma seleção dos espíritos que ainda estão aptos a encarnar nesse planeta e daqueles que são os retardatários e que ficam recalcitrando, repetindo os mesmos erros e precisam ir para outras moradas planetárias para aprender as lições. o planeta precisa seguir a evolução e há um agrupamento de espíritos que perdeu o passo, ele perdeu aquele ritmo do planeta e ele vai se enquadrar num outro ritmo de um planeta inferior, ele não vai perder nada do que ele adquiriu de conhecimento, do que ele adquiriu de sentimento, como no caso do pessoal que veio de capela, eles não perderam o que eles adquiriram, mas o local em que eles vão se reinstalar é desfavorecido em relação ao que eles tinham, então, por exemplo, a gente está vivendo uma época de internet, de wi-fi, ar-condicionado, carro elétrico, já já carro que vai voar e de repente você vai para um planeta que é a idade da pedra, tipo, é uma pedra muito grande, então, há muitas mensagens mediúnicas, sobretudo na época da transição do milênio, que se falava muito em final de mundo, final de ciclo, a profecia dos maias, então, o Divaldo escreveu muita mensagem, outros médios bem sérios escreveram e falavam disso, olha, mas Kardec já previa isso para o final desse milênio e começo do outro, é um processo natural e a gente tem que se adequar e com a mansidão, com a mansidão, como diria Jesus, a gente vai herdar a terra, Jesus fala, bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra. Então, se a gente tem um espírito de muita violência e de muito egoísmo, a gente não vai estar apto a ficar aqui, a gente vai ser deslocado para um outro lugar, é uma questão de reeducação. Câmbio. Me vem à cabeça também um pouquinho essa questão do dilúvio em relação ao próprio símbolo da água também, como um elemento de purificação, de novas posturas, um novo recomeço. Então, a gente vai ver no próprio templo mesmo, quando todo judeu vinha todo ano oferecer as oferendas no templo, ele passava pelas piscinas antes de ele entrar ao templo para fazer essa purificação, essa limpeza, que na verdade era um movimento de ter novas posturas, né, cada vez que vinha o templo e se purificar. Então, também, a água tem essa simbologia, até do próprio renascimento, onde que a gente volta através das águas para uma nova existência, uma nova postura, né, para ter essa purificação, esse elemento purificador, né, que é a água de ser. Tá, viu? Muito bom, gente. Muito bom. Pois é, e é muito importante isso que Israel frisou, né, porque a gente está falando de um contexto, né, o contexto do povo hebreu de há dois mil anos atrás, né, então, o simbolismo da água enquanto elemento purificador, ele é muito, muito forte, muito presente, né? Queria só destacar duas coisas, primeiro, para quem está assistindo online aqui, né, quem está caindo de paraquedas, né, é muito importante que a gente veja, né, a questão do evangelho, né, enquanto esse conjunto de princípios universais, né, Jesus em nenhum momento trouxe uma doutrina exclusivista, ele trazia uma série de princípios, né, da lei de amor, de uma lei que transcende o tribalismo, né, que transcende as seitas e que está presente em tudo, né, então, quando a gente fala sobre ter o evangelho enquanto uma arca, né, a gente está falando de um princípio universal e não necessariamente que o cara lá da Polinésia que nunca ouviu falar no cristianismo, ele vai perder essa arca, né, pode até ser que ele tenha ali um coração muito mais iluminado do que muitos cristãos, apesar de não conhecer diretamente a doutrina do Cristo, mas ele sente a doutrina do Cristo no coração, né, e outra coisa, né, para destacar sobre a questão do é necessário que a gente passe pelos cataclismos, né, a gente discutiu isso, né, há duas semanas atrás, né, sobre a questão da nossa condição enquanto planeta de provas e expiações, né, e por isso a necessidade da gente passar por isso, né, é o princípio da ação e da reação e do princípio da colheita daquilo que nós plantamos, né, então é necessário passar pela guerra, é necessário passar por uma pandemia, por quê? Porque a gente foi desplicente no passado, porque a gente negligenciou, né, então a gente colhe o que planta, né, e por isso é necessário, né, mas não é, mas quando a gente superar essas etapas, um dia não vai ser mais tão necessário assim, né, a gente passar por essas coisas. Gente, então estouramos nosso tempo aqui e vamos, então, para o próximo grupo, que é André, Cristiane, Ismael e Luíde. Hello, amigos, estão me ouvindo bem? Então, eu, André, Cris e Luíde ficamos com o texto Divinha de Luz, Emmanuel, texto chamado Vigilância, capítulo 132, e o que comenta esse versículo de Mateus, versículo 42? Pois é, rolou o aplicativo Luíde de slides, com certeza, olha que beleza. e eu queria começar com a primeira frase do texto, depois eu vou passar para os demais companheiros comentarem, é um texto bem interessante que complementa todas as discussões que estão acontecendo desde a semana passada, Vigilância, e ele começa dando uma advertência que eu acho que fala muito com nós, que somos aprendizes do evangelho, estudantes do evangelho, buscamos entender a boa nova do Cristo, e o texto começa dizendo que ninguém alegue o título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra, né? Então, não é porque nós somos aprendizes do evangelho que temos predileções que não estamos a mercer das influências, acho que muito pelo contrário, pelo próprio trabalho de divulgação da boa nova, de compreensão do evangelho, acho que a vigilância tem que ser redobrada, porque o ataque também é redobrado. e, na verdade, o que eu achei muito interessante é isso, que a gente não é privilegiado, né? Como aprendiz de Jesus, né? Todos aqueles que se colocam nessa posição de ser aprendiz, de ser discípulo, de buscar seguir o mestre, mesmo esses, principalmente, têm que exercer o serviço de luta contra essas influências. que ocorrem com todos nós. E aí, eu vou passar para a Luíde, eu acho, que vai explicar para vocês direitinho esse gráfico. Tem uma metáfora bem legal que o grupo criou, que a André trouxe, e vocês vão ver. Câmbio, meu querido. Boa noite, meus queridos. Bom, então, o texto traz um objetivo, traz um destino para a gente. que seria a fraternidade universal e a realização concreta dos ensinamentos cristãos. E diz que nós estamos em marcha rumo a esse objetivo, a esse destino. Então, dito isso, a gente fez esse percurso, esse caminho, que pode ser entendido como o caminho das nossas várias existências, em vários órbitos distintos, uma vez que a gente não consegue atingir esse destino tão rapidamente assim. né? Então, o destino ele foi propositadamente sinuoso, confeccionado dessa forma, tortuosa, sinuosa, porque de fato nossa caminhada ela é repleta de percalços, repleta de desafios. E a vigilância nesse sentido é um farol, é uma competência que, como Isma colocou, André vai fazer uma jogada aí de um seguro que vai ficar bem interessante de a gente entender. curioso que colocamos aí também propositadamente o The Flash como uma representação, um arquétipo de nós mesmos, uma vez que, salvo engano, o The Flash é aquele super-herói super-rápido, que tem a velocidade, tem poder de velocidade e também de enxergar o mundo em câmera lenta. Então, acho que às vezes estamos todos inseridos nesse contexto de, em primeiro lugar, estarmos nessa correria da vida moderna, sempre sem tempo para nada e, inclusive, sem tempo para pensar na própria vigilância e no próprio caminho, mas sendo submetido a este. E também, às vezes, enxergamos o mundo em câmera lenta. Amanhã fazemos isso, ano que vem, daqui a dez anos, eu faço, me envolvo numa atividade social, daqui a um tempo eu vou lá me desculpar de meu pai, daqui a um tempo. Então, acho que a gente congela um pouco a passagem em câmera lenta. Tem uma frase muito interessante também logo nesse início do texto que a Amanda coloca para a gente é o seguinte, como é possível preservar algum patrimônio sem vigiá-lo atentamente? E aqui, acho que a gente pode extrapolar essa ideia de patrimônio, não só na ótica dos bens materiais, mas enxergar, principalmente, nesse momento que estamos inseridos, o patrimônio das nossas relações, principalmente, nas nossas relações interpessoais. Porque eu gosto da metáfora de que as nossas relações elas são como se fossem uma plantinha. Então, sou eu, o outro e um terceiro ente, que seria uma planta. Então, para que essa relação prospere, é preciso um movimento tanto meu quanto do outro, no sentido de regar essa relação. e aí, está dentro das palavras, do verbo que a gente se dirige, das ações que a gente se dirige para essa pessoa. Então, cabe nesse contexto o imperativo impositivo da vigilância também, as palavras, as atitudes ante ao outro, como estamos cuidando das nossas plantinhas, seja ela a plantinha dos nossos pais, dos nossos cônjuges, dos nossos amigos, enfim. E, para encerrar esse meu trechinho, para a gente fazer esse percurso e refletir um pouco sobre ele, já que eu vou pegar a inspiração do Thalisson também, separei aqui duas mensagens do livro Pensamentos de Joana de Ângeles, que são mensagens curtinhas, um compilado de mensagens de vários livros, que são algumas ideias de como é que a gente pode fazer essa caminhada. São a primeira, harmoniza-te, confia nos amigos e desculpa os inimigos, não duelando mental ou fisicamente com ninguém. Bom, não duelar mentalmente com ninguém é um desafio, sobretudo nesse momento que estamos inseridos com essas questões políticas, então a gente está sempre duelando mentalmente, às vezes, costumo brincar que às vezes eu tomo banho e nem percebo que me molhei, porque a cabeça está divagando, pensando, e às vezes duelando sim, poxa, esse e aquele outro político pensando dessa forma, agindo, acabo duelando, às vezes vou para a cama antes de fazer até a oração e já estou duelando com alguém, pensando alimentalmente, então acho que o duelo mental é um pouco prejudicial nessa caminhada. E por fim, a Joana de Andres vai dizer algumas moedas, ela vai usar a palavra moedas, curiosamente, esquecidas, para a gente fazer esse percurso. Há moedas esquecidas que se podem tornar dádivas de importância, tais como a hospitalidade fraternal, a expressão de cortesia, o gesto de amizade, a participação no sofrimento alheio, o sorriso gentil que não custa um dinheiro e em certos momentos são mais valiosos do que ele. Então acho que essas moedas estão precisando aí da nossa colaboração nesse momento para que a gente possa acender uma vela um pouquinho de luz, mas a gente pode perceber o quão de luz uma vela é capaz de propiciar na escuridão. Então que a gente possa, cada um de nós, contribuir nesse percurso, nesse caminho, com a vigilância nas palavras, cuidando das nossas plantinhas e com essas moedas esquecidas. Vou passar agora para o seguro do Andrezão. Valeu, meu amigo Luíde, meu belo amigo Luíde, que fez um belo slide também, em coerência com a sua beleza. Gente, esse caminho que ele desenhou, ele diz respeito ao que nos ocorreu quando, quando da primeira leitura da mensagem. A primeira leitura da mensagem me trouxe a ideia de que ser vigilante é algo parecido com o que nós fazemos quando nós asseguramos um bem no meio de contrato de seguro. de vários tipos, um carro, uma moto, uma residência. Inclusive, eu não sou corretor de imóveis, mas eu acho que é um seguro super importante, corretor, mas é um seguro super importante que quase ninguém faz. Seguro residencial e é barato. Enfim, não quero fazer propaganda. Não estou ganhando dinheiro, não estou ganhando dinheiro de ninguém. Eu me lembrei disso por causa do seguro. Quando a gente assegura um bem, a gente busca proteger de eventualidades. e quando acontece alguma coisa com esse bem, nós temos algum desconforto porque a gente vai ficar um tempo sem ele até que ele seja consertado e a gente aciona a seguradora e para isso tem que pagar um prêmio, um valorzinho para que a seguradora cumpra a sua parte no contrato. Isso me lembrou um pouco, a mensagem me lembrou um pouco essa contratação de seguro porque é como se a vigilância que a mão nos provoca a ter, reiterando a fala de Jesus, caminha no sentido de que nós precisamos assegurar a nossa casa mental para as intempéries, para as tempestades que a vida nos traz. E o questionamento mais evidente que temos, ou que me ocorreu, pelo menos, quando eu li a primeira vez a mensagem, nós compartilhamos no grupo, a gente trocou ideias nesse sentido também, era a questão de que o quanto de nós fizemos um contrato, asseguramos o nosso bem, a nossa casa mental para atravessar esse período que a gente está vivendo. E se o contrato foi realizado, as suas cláusulas foram seguras, elas contemplaram realmente itens básicos, ou elas tiveram também um recheiozinho, tiveram cláusulas suplementares, especiais, bônus, porque uma coisa que é possível observar é que a criatura, quando ela se prepara bem nesse sentido, ela atravessa o caminho, ela faz a travessia dela com mais segurança e com menos atropelos, não é que não sofra, eu acho que não existe nenhum de nós aqui que não esteja de algum modo se afetando pelo momento que estamos passando, na verdade é problemático se a gente não estivesse se afetando, significa que a gente tem um nível de distância da realidade que mais se assemelha a uma alienação, não há como não sentir esse momento, mas a impressão que se tem, pelo menos da minha experiência próxima, ficou mudo para ti? Ok, acho que foi para você, que as pessoas que se prepararam que fizeram esse contrato bem feito, elas estão atravessando com mais lucidez, isso não as poupa de uma ansiedade, de uma oscilação de humor, isso não as poupa de um sofrimento quando alguém que se ama se vai pela Covid, por exemplo, mas há um disco duro nessa pessoa, eu acho que ela contratou, ela fez um bom contrato de seguro, ela escolheu uma seguradora com credibilidade e há formas da gente contratar o seguro, isso é um questionamento ali na exclamação amarela, de que forma podemos contratar esse seguro? E aí nós discutimos algumas hipóteses, só ocupando o tempo com atividades que sejam lúcidas, quantos estudos estão sendo oferecidos na casa espírita, é verdade, muitas pessoas estão sem acesso porque não podem ter um celular, etc e tal, a gente não pode fechar a realidade para isso, mas estou dizendo assim, da experiência de pessoas que reportam isso, olha, isso está me ajudando muito essa frequência de estudos que estamos fazendo na casa espírita, as pessoas estão se olhando, o centro está fechado, eu conheci duas pessoas que relataram isso, o centro são pessoas de mais idade, portanto, menos próximas da tecnologia, com mais dificuldade em lidar com questões tecnológicas, e o centro fechou durante um bom tempo e aí começaram as reuniões online e aí elas começaram a ver as outras pessoas e aquilo as alegrou, elas começaram a ficar melhores, começaram a ver pela tela, mas já era alguma coisa, então, é fazer o bem e tentar encontrar perto de quem está ao seu lado, alguém que precisa de ajuda, tem muita gente sofrendo os efeitos econômicos da pandemia, e o que também era de se esperar e temos a possibilidade sempre de passarmos por isso ou de ajudarmos alguém que necessita, etc. Então, a vigilância lembrou esse tipo de contrato e a proposta nossa que fizemos é cada um de nós refletir se fizemos o contrato e como ele está, se ele está atualizado, se ele está com as cláusulas certas, encontrando esses caminhos para nos fortalecer e sermos criaturas mais felizes ainda que relativamente e ainda que nesse período que a gente atravessa. Não ganha comissão, gente, eu não tenho nada a ver com corretora de seguros. E aí? Eu acho que é que a gente tem agora, né? Agora é que isso, né? Pode passar o som aí, Ismael vai falar e depois sou eu. Tá. Ah, tá. Gente, minha internet deu uma queda braba agora. Vocês estão me ouvindo? Aqui também deu, estranhamente. Nossa, minha internet está fazendo um teste aqui e está dando menos de um mega. Estamos te escutando, não é? Mas a gente está te ouvindo, Ismael. Sim, de boa. É melhor você não soltar nenhum segredo, amigo. Por favor, solte. Olha, veja só. Se travar me aviso de alguma forma pelo WhatsApp, mas uma fala breve antes de passar para a Cris, tem um parágrafo do texto do Emmanuel que fala da vigilância como uma lei de preservação em que nós todos, aliás, que vigora em toda a esfera de trabalho do mundo. Essa lei de preservação que é como um homem que se prepara de provisões, o homem primitivo se prepara de provisões, prepara sua casa, sua toca, sua caverna, para as intempéries da natureza. E aí ele apresenta outros exemplos bem interessantes. Ele fala, tem aí até nos slides, inclusive, essa primeira frase, as coletividades exigem instituições que lhes garantam o bem-estar e o trabalho digno, sem aflições de cativeiro. E aí só me veio à mente uma instituição que, inclusive, é a que Andrezinho trabalha, que é a Justiça do Trabalho e a Justiça do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho que preservam justamente o trabalhador contra, a gente sabe, opressões de anos e anos que ocorreram e ainda ocorrem, a questão da escravização e outro exemplo que ele apresenta também é a questão dos princípios que as nações também têm. Por exemplo, a Constituição, a Constituição é uma certa forma de preservar alguns valores contra o que ele chama de tormentas da ignorância ou da agressividade, do desespero ou da decadência. Quer dizer, esse princípio da vigilância ele é aplicado em diversos planos da vida prática, inclusive, instituições, nações e também na nossa vida, né? Era isso. Cris Cambio. Então, para terminar a nossa apresentação, esse último parágrafo é o último parágrafo do texto, então eu vou ler e fazer as considerações, né? Então ele fala, o apostolado é de Jesus, a obra pertence-lhe. Ele virá, no momento oportuno, a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do Ministério de Purificação e Sublimação da Vida. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde da colaboração de sentinelas. Então, sobre essa parte que está em vermelho, que está destacada, a gente tem que lembrar, né? Quando ele fala que ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde, ele está relacionado que ele não dispensa a colaboração dos sentinelas. E quem seriam esses sentinelas, né? Então a gente já falou sobre essa relação, mas de uma maneira geral, sentinela é aquele que vigia, aquele que está nesse processo de vigilância ativa, né? Realmente. E aí, quando a gente escolhe ser uma sentinela do Cristo, é quando a gente já entendeu esse evangelho, quando a gente está colocando isso em prática, né? De uma maneira, a gente já, como os meninos falaram, a gente já contratou esse seguro, quando a gente realmente está colocando tudo em prática. Mas a gente tem que ser, tem que se atentar, né? Nessa exclamaçãozinha. A vigilância, ela não vai ser o fim, ela vai ser parte do processo. O fim da gente é o quê? É essa vivência do evangelho, é esse crescimento espiritual. Esse é o nosso fim. A vigilância, ela vai ser parte do processo, vai ser uma... Travando aqui, vocês conseguem me ouvir? Travou um pouquinho, eu queria ir. Alô. Agora estou te ouvindo. Alô. Acho que a dela deve ser da Vivo também, que a minha está do mesmo jeito. Cris, voltou? Alô, alô. Oi, escuta a gente? Agora estou escutando. Vocês estão me escutando? Sim, agora sim. Ah, certo. Mas para onde? Eu consegui terminar? Vocês escutaram tudo? Na exclamação. Sim, pronto. Na exclamação. Então, a gente tem que estar atento, né? A vigilância, ela não vai ser o fim. Realmente, a internet está péssima. Não sei o que está acontecendo aqui. A vigilância, ela não é o fim. O fim é essa vivência do evangelho, é essa vivência dos aprendizados. Então, a vigilância vai ser um meio. Vocês estão me ouvindo? Estou muito preocupada porque aqui está péssima. Sim, estão te ouvindo. Ah, está bom. Então, a gente chegou nesse consenso de que a vigilância é esse ato de você se comprometer, né? Com aquilo. Então, quando você é vigilante, você só consegue ser vigilante de alguma coisa na sua vida se você sabe aquele propósito, se você entende realmente. Então, a gente só vai conseguir ser realmente vigilante quanto às questões do evangelho se a gente tem esse estudo, se a gente tem esse empenho. Aí, assim, a gente vai ter uma vigilância ativa, uma vigilância focada no evangelho, uma sentinela do Cristo, né? Então, a gente tem que se perguntar, né? É possível ser vigilante que uma casa mental entregue a desordem e a perturbação como está aí no slide? Então, se a gente precisa ter esse entendimento, toda essa estrutura mental, vocês acham que vai ter como a gente fazer essa vigilância se a gente nem entende nosso próprio pensamento? Então, não, né? A lógica seria que não. Então, a gente tem que se manter, né? Eu achei bonito, eu até anotei aqui que ele colocou como a arca do conhecimento. Então, a gente tem que embarcar nessa arca do conhecimento para dar a seguinte e a gente ter essa vigilância, né? A gente tem que estar sempre se aperfeiçoando, se esforçando, ser organizado para que a gente possa vigiar ativamente. Você não tem como vigiar uma coisa que a gente está fazendo, né? A vigia tem que ser algo pensado, ativo. Então, era isso que a gente tinha para apresentar por hoje. para reiterar todo esse entendimento sobre a vigilância, né? Nos mantermos vigilantes, saber por que a gente está sendo vigilante, ter esse guideline, essa linha do evangelho para nos guiar e realmente poder sermos vigilantes ativos, né? É isso. Menino, Cris, foi uma ótima aquisição para o nosso neve, hein? Incrível. Eu queria comentar... Ah, tem três minutinhos, ótimo. Se bem que o próximo grupo é o da gente, então, daqui eu já pegaria a palavra para continuar. Eu gostei da interpretação de Emmanuel sobre essa vinda de Jesus, né? Que ele vem falar desse momento oportuno e, assim, na minha interpretação é porque é muito pessoal para cada um, né? E ele vem justamente para essa orientação nas particularidades do Ministério de Purificação e Sublimação da Vida. Então, muito boa. Porque não é a vinda física de Jesus novamente à Terra, mas é ele nascendo em nós, né? Por isso que o momento aí é oportuno porque é diferente para cada espírito, para cada ser. Câmbio. Só um breve comentário, né? Esse foi um texto que me pegou muito, assim, porque ele traz esse aspecto do... Porque, geralmente, a gente vai pensar sobre a vigilância no aspecto interno, sobre o que é que eu posso fazer para eu me melhorar, os meus caminhos, a minha seguridade, né? Vocês falaram tanto aí sobre vigilância, sobre seguro, né? Mas esse trecho final é muito, muito massa. Porque, assim, bota a gente para pensar que, caramba, é me vigiando que eu me torno um centenelo, um colaborador do Cristo. E a gente... Caramba, velho! Olha só isso, né? A minha transformação interna tem todo um impacto em uma obra que é muito maior do que eu. Ela transpassa o eu e atinge a coletividade, né? E, às vezes, a gente acha que essas coisas são muito distantes, são inalcançáveis para a gente, porque a gente pensa ajudar Jesus, ajudar esses espíritos superiores, eles estão tão distantes de mim diante da minha interfeição, né? E o simples ato de se vigiar, de se transformar em si, uma forma de colaboração com a obra, né? Jesus falou, né? Vós sois deuses, né? E a gente não pode esquecer esse aspecto. E quando a gente está no trabalho, que ele vem falar aí, né? Que essa vinda de Jesus é no trabalho, porque é quando a gente está mais desperto, mais amadurecido, né? Trabalhando ali que a gente aprende valores importantes. É quando Cristo vem para a gente. No caso, ele sempre está com a gente, mas quando a gente se aproxima dele, cambia. Tem um detalhe também, queridos, que como a gente sabe que cada palavrinha tem um significado, né? Quando a gente coloca a sentinela no dicionário, vem uma informação interessante, que é aquele saudado que está armado vigiando um posto. Aí cabem duas perguntas. Que tipo de arma e que tipo de posto? Bom, as armas seguramente não são essas armas que estão querendo passar aí a boiada indiscriminadamente, né? São as armas, assim, da não violência, aquelas armas de Gandhi e do Cristo, as armas da caridade, da fraternidade, né? E o posto, como a gente defendeu aí a ideia, de acordo com a interpretação do texto, seria a própria casa mental, né? E o nosso percurso aí. Cabe e desliga. E a gente falando aí, eu lembrei, foi daquela final do filme lá do Paulo, antes dele ser decapitado ali, que ele fala que ele embainha a arma dele, né? A arma que era o evangelho combate e o bom combate, né? Isso aí. E aí a gente passa, então, para o nosso último grupo, aqui, seguindo o nosso tempozinho, né? Para a alegria de André, nosso último grupo, Isabela, Mayara e Paulo. Cláudio. Oi! Boa noite, gente. Então, a gente ficou, o último grupo, não só ficamos com o Paulo, que quer dizer reunião. Olha a cara de Mayara. Mas a gente ficou com o Miramês, né? Quer dizer reflexão. E aí, psicografado, né? por João Nunes Maia, está no livro Cristo, no capítulo 73. E o título é Cristo Profeta, certo? Que lembra a gente de textos que falam de Cristo homem, e aí ele fala, resgata o aspecto de Cristo como profeta, né? Que ele está falando aí, visando tempos futuros e tudo mais, como um aspecto de profeta. E aí, nessa fala dele, olhai, vigiai e orai, que a gente sempre lembra, né? Só do vigiar e orai, mas tem várias questões que a gente já discutiu, inclusive discutimos muito na nossa reunião, que durou duas horas, só para deixar registrado, duas horas de reunião. E, porque não sabeis quando chegará o tempo? Tá em marco. E aí, vou começar comentando sobre esse trecho do texto de Miramês, para que Mai e Paulo deem continuidade. E ele vai falar o seguinte, deixou ele todas as advertências para as possíveis emboscadas que, por vezes, sofremos nos caminhos, salientando no seu evangelho que deveremos prosseguir no bem e no amor até o fim, mesmo sofrendo todos os reveses contrários aos nossos ideais. Então, fica aí bem nítido, se apesar dos reveses, a gente perseverar no bem e no amor até o fim. E, essa reflexão é muito importante, porque o evangelho é um manual de conduta, o Cristo, ele é esse mestre que vai em frente, então ele ensina a gente por quais caminhos seguir, quais caminhos percorrer, como percorrer, como chegar lá, ele mesmo sendo o exemplo vivo, passando por tudo. Então, evangelho é roteiro, a gente está aqui estudando, seguindo os quatro preceitos de Alcione, conhece, medita, sente, vive, e aí, exatamente, tentando fazer o que ele fez, sendo que apesar dos reveses, e a gente sabe que quando chegar a hora, né, vai, vai acontecer, porque a gente não sabe quando vai chegar a hora. E, essa questão dos reveses e o símbolo da cruz, por que está essa imagem, por que a importância dela, porque Jesus, ele ensinou a gente o por onde percorrer e como percorrer, percorrendo, e ele foi crucificado. Então, ele testemunhou mostrando a gente que se a gente quisesse ser como ele e seguir tal qual ele, a gente também seria crucificado. Então, isso é muito importante da gente lembrar, sabe, esse olhar e vigiar e orar, porque a gente não sabe quando vai chegar o tempo. E, toda vez que eu vejo isso, as interpretações sempre serão múltiplas, mas tempo de vigilância sempre vai me lembrar isso também, de se preparar para os momentos de testemunhos e são testemunhos supremos e a gente não sabe quando o testemunho vai vir. E aí, me lembra muito de um texto de Emmanuel que eu até peguei aqui, quando eu subi eu já fui aqui pegar o livro e, coincidentemente ou não, abri, estava o texto, que eu gosto muito dele, faz uns anos que eu tinha descoberto e nunca esqueci que o título é Também Tu, que Emmanuel ele causa, né, no título Também Tu, o título. E aí, ele está falando sobre a questão de Lázaro, né, sobre os sacerdotes que queriam matar Lázaro e ele vai trazendo essa reflexão do discípulo e do mestre e do discípulo que vai seguir os caminhos do mestre. Então, a gente pega essa última reflexão para perceber esse alerta que ele faz, que é um alerta que Jesus faz para a gente sempre. E ele diz assim, tem, pois, cuidado contigo mesmo. Se te sentes trazido da sombra para a luz, do mal para o bem, ao sublime fluxo do Senhor, recorda que o farisaísmo, visível e invisível, obedecendo a impulsos de ordem inferior, ainda está trabalhando contra o valor de tua fé e contra a força de teu ideal. Não bastou a crucificação do mestre, também tu conhecerás o testemunho. então, é muito bonito e é muito real. Quando eu li, eu lembro que eu fiz valha, que boca de praga, de amor. Mas, assim, quando a maturidade cristã é isso, é você se, não é boca de praga, é realmente, é realmente se acostumar para essas questões de testemunho. Então, vamos percorrer essa jornada com Cristo, sabendo que nosso mestre, ele carregou as cruzes. Isso me lembra, eu sei que eu estou falando muito, mas eu vou terminar, mas isso lembra, inclusive, de outro texto de Emmanuel, que ele vai falar sobre as cruzes, essas cruzes simbólicas, porque a gente não precisa pegar o maderal, mas essa cruz simbólica dizendo assim que pode ser uma enfermidade orgânica, pode ser um parente, doente, que você tem que cuidar, pode ser um padecimento moral, pode ser uma pandemia, ele não falou isso porque ele não vivenciou, mas pode ser uma pandemia, sua cruz, podem ser das mais diversas formas, mas a gente tem que ir carregando, lembrando o que Jesus falou, carregar a sua cruz a cada dia, a gente lembra dessa passagem. então isso vai sendo bem lembrado, então olhar e vigiar e orar é porque não saber se quando chegará o tempo, o tempo de vigilância. É isso, gente, perseverando no bem, no amor, que é isso que a gente aprende com esse mestre aqui. Tâmbio. Boa noite, pode passar aí, Diego. Quem está passando, Diego? Então, esse texto do Miramês, Cristo Profeta, ele, eu achei ele bastante interessante, ele vai falar do Cristo onisciente, é um Cristo que ele sabe de tudo aquilo que passa conosco diariamente, e o parágrafo anterior a este que a gente destapou, a última frase diz assim, Jesus examina a escrita que fizemos todos os dias no livro interno do coração e nos faz sentir o que falta corrigir, então, é aquele ser que recebeu da inteligência suprema essas almas todas que somos nós, que ele travo o Paulo aqui, amigo, travo aqui de novo, travo aqui também, travou, qual é a coisa a gente que passa para o meu, o André toca uma música, qual foi aquele dia que a gente faz o Ismael tocar a música e que a gente queria a cada palma? ferramenta foi no ferramenta foi no ferramenta eu acho melhor passar, né? então, vamos gente, será que o Paulo está falando achando que não acabou? até agora eu estou falando para ele para fazer como é importante fazer reunião reunião bom, minha gente é a minha fala ela é bem depois do de Paulo mas como a gente falou muito em reunião eu tive muita dificuldade com esse texto de Miramês não por causa da reunião não porque nos reunimos numa sexta noite duas horas e lendo o texto conjuntamente duas vezes não foi por isso foi porque para mim Miramês ele traz frases de impacto mas eu tive dificuldade na linha de raciocínio que ele tomou para mim eram tópicos sempre mas enfim é uma opinião muito pessoal que Paulo não compartilhou e eu também não eles defenderam o Miramês até o fim mas vale a pena ler e aí essa nossa parte vem logo depois de a de Paulo mas como eu falei que está tudo em tópico está super tranquilo o que que Miramês vem dizer para a gente lembrem sempre de que a gente está comentando a parte de Marcos como está ali olhar vigiar e orar se adestrarmos os nossos sentimentos no imenso campo de educação e disciplina em que o espiritismo nos coloca poderemos fazer maravilhas porque Jesus nunca fechou as portas das escolas da ciência universal nós é que fugimos do aprendizado maior e a chave mestra é o amor eu gostei muito dessa frase porque inicialmente Miramês vem trazer o que a gente precisa fazer ninguém veio aqui na terra a passeio a gente veio adestrar os nossos sentimentos entretanto expectativa é uma coisa e a realidade é outra qual é a realidade o que Miramês vem dizer para a gente que a gente escolhe fugir muitas vezes e aí as diversas situações que acontecem na nossa vida e a Isa já relatou a questão das cruzes que são sobretudo internas porque vai muito da nossa relação com aquela pessoa com a situação e tudo mais como aquilo impacta em mim mas é Isa trouxe já essa parte das cruzes e tudo mais isso tudo é material para a gente aprender para a gente adestrar esses sentimentos e aí Miramês ele traz o espiritismo o espiritismo com todo esse campo de educação e de disciplina tem uma tem uma frase de André Luiz que eu gosto muito que ele vem dizer que o espiritismo expressa antes de tudo obra de educação integrando a alma nos padrões do divino mestre a gente sabe que o espiritismo ele é super pedagógico né e considera o ser o ser milenar ali então não é a maiara dessa encarnação mas toda bagagem todo o espírito maiara aí nas suas diversas vivências né então o espiritismo ele é uma ferramenta muito importante companheiro eu dei continuidade aqui e aí a gente volta para ti certo o espiritismo ele é uma ferramenta importantíssima né de educação de aprendizado isso tem muito a ver inclusive com a parte filosófica da doutrina que vem falar das consequências morais né das relações aqui então é isso aí Kardec fala muito bem no preâmbulo do que é o espiritismo e tudo mais né então gente o grande convite de Miramês é para que a gente adestre os sentimentos porque Jesus ele nunca fechou essas portas para a gente né muito pelo contrário ele sempre se colocou como caminho tem até uma passagem em João João capítulo 10 quando ele está falando ali ele enquanto pastor né e nós enquanto as ovelhas e o pastor conhece as ovelhas pelo nome e tudo mais e ele se coloca como a porta né eu sou a porta se alguém entrar por mim será salvo entrará e sairá encontrará a pastagem então Jesus nunca fechou a porta para a gente muito pelo contrário está o tempo todo assim agora meu povo venham venham né mas precisa dessa atitude ativa nossa nesse processo né ele está convidando aí mas é algo nosso é uma escolha nossa e a chave mestre a chave que abre todas as portas né o Miramês vem dizer para a gente que é o amor e aí imitando todos vocês que estavam lendo trechinhos de outros livros no estudo eu trago também do mesmo livro que Luiz trouxe que é uma frase de Joana somente o amor preenche o imenso vazio da alma nesse lugar silencioso e solitário do coração o amor deve inaugurar o seu primado irradiando-se como soberana luz em todas as direções então gente Jesus nos convida a esses três verbos no imperativo né que são fundamentais aí para a gente sair do automatismo em que a gente vive e passar a ter uma posição mais ativa da nossa vida que é esse olhar e vigiar e orar e Jesus está ali chamando a gente o tempo todo mas precisa aí de uma atitude nossa nesse convite de transformação aí dos nossos sentimentos câmbio vai companheiro bom eu não sei até que ponto vocês me escutarem né mas eu estava falando assim falou que a frase anterior era não sei quem a partir não é porque é porque ele vai trazer que Jesus Jesus Cristo esse Cristo profeta ele é um ser onisciente né ele tem esse encargo pela pela suprema inteligência ele tem esse encargo de nos guiar a todos nós né essas almas imperfeitas né e e essa frase anterior que diz assim que Jesus examina a escrita que fizemos todos os dias no livro interno do coração e nos faz sentir que nos faz sentir o que falta corrigir né é dizer assim ele sempre está nos inspirando para que a gente possa seguir né o bom caminho podendo inclusive estar atento né poder realmente olhar vigiar e orar para aproveitar as circunstâncias e seguir em frente né seguir sempre no caminho em direção a a Deus e aí a gente pegou esse trecho que está aí né é que a gente quer muito chamar a atenção para o que ele fala sobre o pensamento né então são duas coisas isso que eu queria vou ler rapidamente e dizer aqui duas observações então ele diz assim não vamos falar mais das catástrofes externas para que aliás catástrofes externas que para a criatura que já se libertou não tem função alguma né ou seja aqueles que já se desprenderam o que acontece lá fora né já não mais nos atinge né então ele diz assim vamos dizer sim das hecatombes internas né dos sacrifícios internos a gente pode pegar um desses significados de hecatombes as rejeções de todos os corpos que usa o espírito né ou seja o espírito que quando ele começa a reformar o seu modo de vida com a vida do mestre né ele então se ele renuncia a todas essas questões né materiais físicas para poder então viver em equilíbrio né foi assim que a gente entendeu essa essa colocação de Miramense ele vai dizer assim o pensamento é uma força sem precedentes na área da criação de Deus e o energismo né é que a mente pode comandar ainda está na ordem dos mistérios né esse energismo né é uma doutrina né que diz que o supremo bem ele está relacionado consiste numa existência voltada para a ação né ou seja então é o pensamento né a mente pode comandar isso né só que a gente pra gente ainda é um mistério a gente não não reconhece não consegue alcançar ainda a força que tem o nosso pensamento e isso está muito em conformidade com o que os espíritos nos dizem na codificação né que é exatamente o pensamento é tudo né como diria o filósofo o filósofo Falcão né ele diz assim o dinheiro não é tudo é só 100% né então ele pode dizer o pensamento é 100% né então só que exatamente é isso tudo aguarda espera o preparo devido de nós mesmos né para que o bom uso seja a segurança de todos nós né quando nós dominarmos os nossos pensamentos né e nós colocarmos ele a serviço né em consonância com a lei divina né isso vai ser exatamente o que há de mais seguro para a nossa felicidade né para o nosso bem-estar é mas aí até chegarmos lá ele precisa realmente estar muito muito vigilante né aí a gente já passaria né Maera para o outro slide é porque Paulo ele trouxe uma proposta aí de interpretação dos três verbinhos Mari por favor então só para a gente terminar então a gente esse olhar e vigiar e olhar a gente pensou numa gradação né cada verbo desse ele tem uma amplitude né de uma de uma uma abrangência vamos dizer assim né então o olhar ele estaria mais voltado para a questão do mundo externo né da nossa da nossa observação realmente tudo que nos rodeia o vigiar é exatamente aquela atenção que nós devemos dar a nós mesmos né da gente verificar o que nós estamos fazendo né a nossa postura diante de tudo o que a gente tem contato né que nos rodeia e o orai é exatamente aquela questão mais íntima aquele momento em que a gente vai se conectar com a força superior né para auri realmente aquela energia positiva e que vai também provocar em nós mesmos uma melhor vigilância né um melhor olhar né então esse é um esse é uma via de mão dupla né isso se retroalimenta o tempo todo né daí a importância da oração né para que a gente possa estar bem conectado e eu leio muito gosto muito daquela música Aurora né né André já tocou aqui algumas vezes mas quando ele fala lá daquele é aquela palavra ah não travou gente travou hoje a internet gente olha só o companheiro voltou voltou a palavra estava na palavra de Aurora e não falou a palavra não é então aquela questão do artefazendo do belo bom né entre florindo olhar eu entendo esse esse termo entre florindo olhar exatamente o nosso olhar né a beleza que a gente vê né a partir de nós mesmos né uma vez a gente a gente harmonizado equilibrado a gente vê a beleza do mundo né tem pessoas que só conseguem ver a a tristeza né enfim então era isso que a gente queria trazer o câmbio desligado só uma coisinha pra desmistificar aqui um pouco traduzir um pouco os textos de Miramês né quando ele fala aqui sobre corpos ele tá falando sobre aquela noção de que o espírito teria diversos corpos né que revestem então você teria o corpo intelectual mental emocional dois corpos energéticos sabe e o material então ele tá falando aqui das hecatombes né hecatombes que que acometem o físico mas ele disse vamos transcender isso as coisas as lamentações os problemas que nos acometem eles não estão restritos apenas ao campo físico eles também atingem os outros campos né sobretudo o mental que seria esse grande gerador dessa força motriz né que movimenta o espírito que é o pensamento então é muito interessante né que aí essa pegada que vocês trouxeram aí no final né que o olhar e o vigiar e o orar são ações que transcendem essas noções de materialidade e vão para o campo energético e vão para o campo do pensamento e vão para o campo do espírito e da nossa conexão com Deus achei muito interessante essa conexão né dos três planos né da matéria do espírito e da dignidade que vocês conseguiram puxar aqui foi muito bem sintetizado esse último esse último ponto muito bem gente chegamos então no final do nosso estudo né pontualmente aí para a alegria de André Gaioso e aí gente só queria agradecer muito né a todos os grupos que explanaram tão bem trouxeram tantas reflexões aqui interessantes para o nosso estudo estão aí as referências que eu estava devendo dos outros slides e aí queria agradecer especialmente para Israel que Israel carregou esse estudo aqui nas costas meu amigo né que a gente assumiu esse estudo aí faltando uma semana para a gente para a gente poder fazer por enquanto era o patinho feio do estudo ninguém queria pegar esse estudo a segunda perícope assumimos e acabou que foi um estudo assim de muito enriquecimento essa continuidade aí da da questão da escatologia do capítulo 24 de Mateus muito interessante né sobretudo quando a gente consegue transpor isso para a aplicabilidade no nosso dia a dia né e para a nossa dimensão interna e coletiva né então só queria agradecer passo a palavra para Israel eu tenho que agradecer a você eu acho que não fiz nada mais do que uma divisão com você se você disse que eu carreguei um pouco a pesquisa nas costas você verbalizou ela com muita paixão e com muita devemência traduzindo ela em palavras né então agradecer vamos dizer assim esse roteiro que a gente vem meio que nas últimas películas escatológico faz sim a gente refletir muito nesse dia a dia que a gente vive hoje né e que sirva para a gente nesse momento que a gente sai aqui carregado com essa energia de ânimo de boa vontade ser esse exemplificador do evangelho do que nos chama a atenção de todas as passagens que a gente viu aí né que não basta a gente se chocar só com as catástrofes e os problemas externos né que isso faz parte do movimento da vida que isso é purificação é depuração que o que importa mesmo no fundo é essa mudança de postura íntima de nós espíritos imortais que somos né e que trazemos esse conhecimento essa bagagem para o nosso esferguimento e mais uma experiência obrigado a todos gente e fica o convite para a semana que vem vai ter uma continuação dessa vibe da vigilância fiquem atentos e não falam eu que fugi desse estudo porque dá para ter pegado aqui e agora a ironia da vida já vou aproveitar várias coisas desse estudo uma palestra que eu vou dar no centro aqui foi muito bom viu gostei muito do jeito que vocês trouxeram obrigada pois é minhas palestras são só reciclagem de estudo né também pois Andresito e Maia hoje está preparado lá também Ah Ismael é verdade já está com fome de ouvido ali eu prometi né prometi inclusive inclusive no início eu tinha esquecido aí eu corri para organizar aqui por isso que eu entrei atrasado e aí eu fiquei feliz de ver o Marcos a Maria Clara Clarinha meus queridos Marcos e Clarinha sejam bem-vindos Marcos bem-vindo de volta né Clarinha você fez falta viu Marcos e Clarinha você está aqui fique obrigado obrigado também senti muita falta que bom então vou tocar vou tocar aqui a musiquinha é Salmo 23 pode ser então a pedido de de Nay faz tempo inclusive que eu não toco ela vamos ver o que é que sai aqui vamos então a a a a Amém. Vamos lá. Faz minha alma retornar, guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Por amor do Seu nome. Amém. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos que me provocam. E o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a benevolência me seguirão. Todos os dias da minha vida. Certamente que a bondade e a benevolência me seguirão. Todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor. Por longos anos. Assim seja. Obrigada. 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 Obrigada.